Então Jacó chamou seus filhos e disse, Ajuntem-se a meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó, ouçam o que diz seu pai Israel. Rubem, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Turbulento como as águas, já não será superior porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens, e a seu bel prazer aleijaram bois cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó, e os dispersarei em Israel. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidon. Issacar é um jumento forte deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Dan defenderá o direito do seu povo como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Gádio será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. A mesa de Azer será farta, ele oferecerá manjares de rei. Naftali é uma gazela solta, que por isso faz festa. José é uma árvore frutífera, árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão do Poderoso de Jacó, pelo nome do Pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu Pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu Pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Benjamim é um lobo predador. Pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. São esses os que formaram as doze tribos de Israel? E foi isso que seu Pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. A seguir, Jacó deu-lhes estas instruções. Estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Itita, na caverna do campo de Mactela, perto de Manre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Itita, como propriedade para a sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, e Isaac e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos Ititas. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou, e foi reunido aos seus antepassados.